Olha, se você tá querendo comprar um computador, eu acho que você vai comprar aqui na EasyHelp. A EasyHelp essa semana tá vindo com a promoção de matar. Gente, olha que presentão. Você compra um computador completo, como eu vou te mostrar, e os 30 primeiros que ligarem e fecharem negócio, ao invés de levar o kit multimídia, vão levar um DVD pelo mesmo preço. É isso mesmo, Rilma? Exatamente. Você vai comprar o equipamento da EasyHelp, no lugar do kit multimídia, vai levar o DVD pra você transformar o seu computador no cinema. Maravilha, hein? Imagina você assistir filmes, shows, tudo no seu computador. Pois é, é isso aí. Esse computador qual é? Esse daí é um pacotão PENTI 13750, com kit multimídia, fax modem, com monitor de 15 polegadas, acompanha a impressora da Xerops, mais o estabilizador. R$ 1.799,00 à vista, ou financiado 0 mais 24 de R$ 119,90. Aquele detalhe muito importante, os 30 primeiros, vai levar o DVD no lugar do kit multimídia. O Windows vai ser cobrado à parte, né? Mas você tem aqui, instala também o pessoal. Comprando o Windows, é instalado também na máquina. Perfeito. Agora tem tudo o que você precisa, tem computadores e outras configurações, tem pronta entrega, e tem aqui, olha, você que tá querendo o notebook, não é isso? Exatamente. Tem várias marcas, várias configurações, a ponta inteira, é só ligar e consultar. Então, se você tá paquerando o notebook, não perca. Vem aqui pra EasyHelp, que tá esperando na Conselheiro Carrão 3190. No Carrão, o telefone? 218-2297. Tem na Avenida Interlagos? 3.698-563-18840. E tem no Brooklyn? Roque Petroni Júnior 519-583-3435. É a EasyHelp? Vem a pronta entrega, vem correndo. Vem rápido. Vem rápido.